Você deslocou para o campo com um termômetro, com talvez um técnico ali para te auxiliar, que com certeza vai ter alguém para te auxiliar, porque o sol rachando, se você ficar aqui dentro sozinho no solo, é rápido. Aí você vai lá, não, porque você não possa, tá? Normal também, já fiz. Agora, você vai lá no local, faz a medição, você já está lá, faz seis direções de medição, não custa nada. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Quando você está fazendo a medição, você tem que estruturar uma tabela, e essa tabela é da seguinte maneira, ela é composta no seu cabeçalho, aqui da direção de medição, e aí eu vou fazer a direção A, a direção B, a direção C, D, E e F, ok? E aí você vai ter as distâncias que você fez essas medições. Então você fez 2 metros, 4 metros, 8 metros, 16 metros, 32 metros, por exemplo, tá? Beleza? Nessas direções de medição, você vai ter aqui as suas medições de resistividade, né? Você vai medir aqui e vai preencher essa tabela. Só que é o seguinte, quando você está fazendo essa medição, você tem que avaliar criticamente se esses resultados fazem sentido. Por que você tem que avaliar criticamente se esses resultados fazem sentido? No final das contas, você vai fazer uma média das medições, e esse vai ser o valor que você vai utilizar para a medição de 2 metros. Você vai fazer uma média de todas as medições de 2 metros, e esse vai ser o valor de 4 metros. E assim sucessivamente, tá? Resistividade para 2, resistividade para 4, resistividade para 8, resistividade para 16, resistividade para 32 metros, tá? E o seguinte, imagina que você mediu uma resistividade aqui, ó. Eu imagino para 2 metros, você mediu aqui, deu, por exemplo, 120, aqui deu 110, aqui deu 88, aqui deu 22, aqui deu 35. Quando você avalia esses resultados, você vê que esses valores aqui, ó, eles estão destoando muito, tá? Por que que isso pode acontecer? Devido a algumas coisas. Falta de critério na sua medição, na hora que você fez essa medição. Por exemplo, nesse momento, o equipamento descarregou, mas você cagou para isso, né? E continuou fazendo a medição. Depois você foi almoçar, recarregou, outra e voltou ao normal. Um cabo ali estava dando fuga, ou você conectou mal, né? O equipamento, ou também, né? Por uma, realmente, uma não homogeneidade do solo. Que aí, né? Você teve uma variação abrupta ali, por causa da característica do terreno, né? Então, só que isso daqui não reflete a característica geral do terreno de um modelo que vai ser confiado. Então, você terá que descartar essas medições aqui. Principalmente, que um dos métodos que a gente utiliza para descartar essas medições é se as medições estiverem, né, com diferença de 50, acima de 50% da média geral, você, é importante que você descarte essas medições. Então, vamos dizer que você fez só duas medições, tá? Duas medições. Uma deu 120, uma deu 22. Qual a medição que está certa? Não tem como você falar se é de 120, é de 122. Aí, vamos dizer que você deu a terceira medição. Beleza, tranquilo. Essa deu 120, essa deu 22, essa aqui deu 440. Se você continua sem saber qual que é a medição correta, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo, no mínimo, seis direções de medição. Por quê? Aqui você tem dados suficientes para descartar aquilo que efetivamente não faz sentido no seu sistema de aterramento. E, consequentemente, chegar no dado mais confiável relativo àquele solo que você vai colocar a sua malha da subestação, tá? Então, depois que você fez isso daqui e eliminou todos aqueles resultados, né, aquelas medições que não fazem sentido, né, porque, por algum motivo, normalmente, essas duas origens aqui, né, do problema, você vai montar um gráfico. E esse gráfico é o quê? É um gráfico da resistividade em função da profundidade. Aí, você foi lá e fez uma medição. Aí, você fez a medição dessa resistividade. Essa resistividade deu aqui, ó. Aí, fez essa daqui, ó. Deu aqui, ó. Essa aqui deu aqui. Esse valor aqui, ele vai dar aqui. Esse valor aqui, ele vai dar aqui, tá? Então, quando você faz essas medições, é muito importante que você tenha atenção, né, ao valor que efetivamente você mediu. Por quê? Por que eu vou ter que fazer isso? Qual o cuidado que eu tenho que tomar com isso? Vamos lá. O cuidado que você tem que tomar é o seguinte. Quando você está fazendo essas medições, você tem que entender que, na verdade, é o contrário, tá, gente? Por isso que eu estou vendo que não está batendo aqui. Pera aí. Pronto. Então, para essa distância de 2 metros, eu achei essa resistividade. Para essa distância de 4 metros, eu achei essa resistividade. Para a distância de 8 metros, eu achei essa resistividade. Aí, para 16 metros, que pode acontecer naturalmente, ele já começou a descer. Aí, para 32 metros, ele subiu de novo. Se eu for ver esse gráfico aqui, ó, a curva está mais ou menos assim, ó, no meu gráfico. Essa aqui é a curva de distância versus resistividade. A pergunta é, para que eu tenho que plotar isso daqui? O objetivo é que, com base nisso daqui, gente, a gente consegue meio que determinar a quantidade de camadas que essa medição tem. Como que eu faço essa determinação? A primeira coisa que eu faço é prolongar até o eixo Y aqui, que é o da resistividade. Então, aqui, naturalmente, eu tenho, antes disso, isso aqui é a primeira camada. Então, ó, jogou no Y, primeira camada. Para eu ver quantas camadas tem, eu tenho que ver quantos pontos de inflexão eu tenho nesse gráfico. O que é ponto de inflexão? A curva está subindo, passa a descer, ou a curva está descendo e passa a subir. Aqui eu tenho o primeiro ponto de inflexão e aqui eu tenho o segundo ponto de inflexão. Do meu gráfico. Ai, beleza, bacana. Então, o primeiro ponto de inflexão, eu estou fazendo a transição de uma camada para a outra. Então, aqui, ó, primeira camada. Daqui para frente é a segunda camada. Inflexão, terceira camada. Inflexão, quarta camada. Então, eu posso assumir que essa medição, nesse perfil de curva, muito possivelmente, né, trata-se de quatro camadas. Então, na hora que eu fizer o modelo lá, né, o modelo matemático que possivelmente vai mais se adequar a isso daqui vai ser Rho 1, Rho 2, Rho 3 e o Rho 4. Então, aqui eu tenho essa profundidade, essa, essa profundidade, e aqui a profundidade é infinita, ok? Então, o critério, o rigor, na hora de eu fazer essas medições, na hora de eu descartar aquilo que tem que ser descartado, na hora de eu fazer a montagem do gráfico de distância pela resistividade, e de eu fazer a avaliação de mais ou menos quantas camadas eu tenho nesse solo, vai determinar o sucesso ou não desse modelo matemático que eu estou utilizando.